Oh, meus amigos, paixão todo mundo tem Mas igual os irmãos cigano não Obrigado, meu Tiro Odair, por essa questão Vou contando as horas e os minutos pra te encontrar Pois tenho certeza que novamente irás viajar E ansioso, meu bem, eu espero você me ligar E o nosso encontro, você já sabe, é no mesmo lugar Oh, mulher da praça, do centro das matrizes Quando chega a noite, transforma em atriz Foi assim, meu bem, que me conquistou Quando olhou em meus olhos, me chamou de amor Oh, meu primo dinheiro, tô perdido pela rua, jogado pela poeira E o recado tá dado, ou cola com nós ou não passa de ano O tempo passou, mas infelizmente nunca mais lhe vi O tempo passou, mas infelizmente nunca mais lhe vi Será que você perdeu meu telefone ou não gosta de mim? Um certo dia andando nas ruas, sem esperança de te encontrar Eu me avistei Eu me avistei, te reconheci e vamos conversar Oh, mulher da praça, do centro das matrizes Quando chega a noite, transforma em atriz Foi assim, meu bem, que me conquistou Quando olhou em meus olhos, me chamou de amor É a natureza e tá no sangue E não adianta negar Crê em Iago, agora pra vocês vamos cantar Oh, paixão não tem Se parar no trilho, tem que bater de frente com o trem Em noites escuras eu chorei Pelas madrugadas eu vaguei Sofrendo por você Sofrendo por você O pensamento a mim O corpo suando frio E não te encontrei Imagine como estou Imagine como estou Saudade, sou o nosso amor Eu nunca mais vou te ver Por consequência do destino Deus mudou o nosso caminho Deus mudou o nosso caminho Você foi e eu fiquei As vezes paro pra pensar E não consigo entender Se não vamos viver juntos Se não vamos viver juntos Porque fui conhecer você O que o destino une Ninguém consegue desunir No meu caso foi diferente No meu caso foi diferente O meu agente Levou você de mim Para o Flávio e o Juan Eu quero mandar um recado Essa música é pra vocês, rapaziada apaixonada Eu nunca mais vou te ver Imagine como estou Saudade, sou o nosso amor Eu nunca mais vou te ver Por consequência do destino Por consequência do destino Deus mudou o nosso caminho Você foi e eu fiquei As vezes paro pra pensar E não consigo entender Se não vamos viver juntos Se não vamos viver juntos Porque fui conhecer você Porque o destino une Ninguém consegue desunir No meu caso foi diferente No meu caso foi diferente Meu agente Levou você de mim Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais Eu nunca mais